Música Música já frequentamos elei o que é que o indo? aro o que é que é que é? aro aro com elei o no abo aro e hidra em se o aro 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 ó 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 É? Enquilhando cair Você está em cima Aúnior, você está em cima Se você está em cima Você vai aprender Você vai aprender A vez eu vou fazer Eu não wante dar um estamago Então eu quero dar uma vez Então eu quero dizer Para você não quiser Você está falando Meu Deus Você fala que para mim isola Car Que é Não vou estar em cima Eu não gostaria Eu não gostaria Eu gostaria Cuidado Cuidado Eu gostaria Eu gostaria eu gostaria Eu gostaria Oi... Para você, eu-mei... Ei... Vou ir para você diferente... Meio... 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 O que é isso? O que é isso? O que é meu pai? Eu tive o cara de fazer! Não precisa mesmo. Você tem a$10层 de ir para você. o que é que você não vai comer com a carne para comer com a mãe? O que é? Você é um importante para que você não vai comer com a carne para comer com a carne para comer com a carne. Sim, é que você vai comer. Vamos lá para ir para comprar comida saudável. E você acha que não está aqui? Não está aqui, não está aqui. Você está aqui. Sem dúvida que você não consegue comer com a carne. Se você quiser ver a sua mão, se você quiser ver a sua mão. Não vai embora. Ah! Você está bem. 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 Eu não estou a passear agora. Eu vou te dar um pouco para você. Você está bem. Você está bem. Você está bem. O que é isso? Enquanto o amor, eu soube muito bem aqui de um vídeo Frank. Eu vou trabalhar aqui compartilhar com você. Renato. Obrigado. Mão obrigada. Mão queria ir lá por lá. Você quer ir embora? Não. Vocês falaram. Quanto a gente... Não sei, não quero – Não quero ir lá. Não quero ir aí, carinho, vinho, seus hães. Não, você quer ir aqui? O dia para vim para, então não sei. Não sei nem por aí nunca, mãe ou seja ou jegue para o meu pai. Mas eu queria ir para o pai. O pai quer ir para o pai para trabalhar nesse momento. Eu não sei porque o pai vai embora, não sei onde ela vai embora. O dia era antes das mães que eu estou fazendo trabalho na minha mãe. E vai ter sido uma minha mãe pra velha. Por quê? Pô, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Eu falo que ela vá, não, não. Enriqueça de minha casa. Dá uma olhada, que você está bem. Ele vai agora um cabelo. Você está bem. Você está bem? você está bem? Você está bebe, você está bem. Então você está ficando com você. Estou bem. Você está bem? Você está bem. Fico nocote. Para comer. Para comer. Para comer. Para comer. Para comer o bairro. Para comer. Estou lá, você vai para onde? Oh! Não... Mãe... Você vai para tudo? Não, não. Mãe está... Mãe está... Você vai para quantos dias? Para um pouco. Por que você tem que ser feito com muita coisa assim? Ele falou que se preparou. Se preparou, Se preparou, Se preparou, Se preparou, Se preparou, Se preparou. Se preparou. Se preparou. Sim. E ele senti? Não precisa ser da semana. Sim. Sim. Até que vou primeiro. Eu estou aqui nessa semana. Você vai para uma semana, poxia. Você vai para o primeiro dia. Eu não vim para nada bastante. Então isso vai ficar aqui no mundo. E ele não precisa ser engasos. Certo. Não. Esatriz, Vamos também a pagar. Ele vai para o mesmo tempo, vai ser algo. Tempo. Ele vai para o número de pessoas. Ele vai ter queia inconsciente. Mas não vai ir. Sim Sim